Então vamo lá rapaziada, terminei o café, vamo dá-lhe pra não tomar-lhe Bloqueei a camadinha aqui, vamo criar uma camada em cima Vou baixar um pouquinho a opacidade, a galera me pergunta porque eu baixo a opacidade da foto de baixo né É pra quando eu criar alguma coisa em cima ficar melhor a minha visualização, beleza? Então vou pegar aqui, já vou botar cor preta, vou dar dois cliques, tem uma mosquinha xarope aqui Vou trazer pro pre-tuck, como eu falo, o famoso pre-tuck, vou dar o ok aqui E vou tirar, vou botar ele como contorno, pra ficar melhor de enxergar, beleza? E vou começar a fazer aqui, vou começar por esse oclinhos estiloso pra caralho desse estilo aqui E hoje eu vou desenhar de uma maneira diferente mano Eu vou desenhar um pouco com a ferramenta P e um pouco com a ferramenta N Mas conforme eu for mudando eu vou mostrando pra vocês Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Vamos desativar esse ctrl U né, que é as réguas, as guias E vamos começar a fazer a nossa vectorization aí Vamos fazer do oclinhos Quem ainda não sabe utilizar pentool, vamo que vamo Tá na hora E outra coisa, quem ainda não deu like no vídeo, vai dando aquele like de vagabundo E é nóis mano Quem ainda não viu o vídeo de como ganhar dinheiro com desenho Eu dei várias dicas ali pra gente, pra quem tá começando Então dá uma passadinha ali nos últimos vídeos Tá bem massa Tirando o fato de que tá sem foco meu vídeo né Ficou o foco todo na minha parede Mas acontece né rapaziada Mas o vídeo tá muito bom em si Aqui eu vou pegar a ferramenta elipse Pra fazer os círculos aqui de dentro Os círculos internos Vou duplicar pro outro lado aqui Tem mano, tem desenhos que eu faço Só que no Illustrator eu não sou muito de fazer esboço Eu geralmente quando eu faço esboço no papel E trago pro Illustrator, tá ligado Agora Desenhar no Illustrator do zero assim Um desenho é muito difícil Muito difícil mesmo É nóis Juan Salve Robson Agora eu vou vir aqui Vou selecionar as ferramentas E vou dar o vazare aqui ó Daí eu vazei Ficou o pretanque aqui Ficou meio zoado essas Esses círculos né A gente pode ajeitar ele com a ferramenta A O óculos do tio A arte de hoje É a vetorização desse Dessa imagem aqui Com o mouse Eu gostei desse Desse pano que o cara tá Salve JJ Desse pano que o cara tá usando Esse turbantezinho Me chamou atenção E eu acho que ele vai ficar muito massa Vetorizado Beleza Então Vamos fazendo pouco a pouco Essa nossa vetorização Vou separar por partes Esse turbante aqui Esse turbantezinho dele Eu vou separar por partes Aqui nesse vídeo eu vou misturar praticamente Todas as ferramentas Mano Vou misturar tanto as ferramentas Da Pentool Tanto a Pentool Quanto a ferramenta N Quanto a ferramenta Shift W Vamos passar aqui E Fechou Esse turbante aqui Mano Só com a sombra preta Isso aqui vai ficar foda demais Mano Ó Então eu vou aumentar aqui um pouquinho A grossura do traço Vou deixar 3 A grossura do Do turbante Ó Vou usar 3 E o que que eu poderia fazer Eu poderia vir com a ferramenta N Estou criando conteúdo de After Effects pra ele Achei sensacional esse trabalho Já tem mano Olha aí o coxinha O coxinha tava sumido ontem mano Qual é que deu Amigo do Snoop 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 Qual Snoop JJ Como posso mover os traços Tu pode mover os traços com a ferramenta V Que tu seleciona né Os traços Ou Com a ferramenta A Tu entra nos pontos E começa a modificar ó Beleza Agora eu vou fazer assim ó Esses traços internos aqui Eu vou fazer com a ferramenta N Só te liga Só que agora eu vou botar em preenchimento ó Em preenchimento eu vou vir aqui na manha Ah pode crer mano Eu fiquei pensando Snoop Snoop Tá pode crer do Diego Faz tempo que eu não falo com aquele pangaré meu Ele tá sumido Ó E aqui eu vou começar a fazer Com a ferramenta N JJ Pode crer Tô trabalhando Dei uma gráfica Ah não Começa coxinha Trabalhador Tem que depois vir pra live aqui Moderar o chat mano Tá todo mundo perguntando de ti meu Geral perguntando Cadê o coxinha Cadê o coxinha Não tô mentindo coxinha Ó aqui eu posso ajeitar O meu contorno com a ferramenta A Só que o cara tem que ter a mãozinha meio firme né Mas é um modo que Que fica bacana O efeito Depois o conjunto todo da obra vai ficar muito massa mano Ó vai trazendo com toda a calma do mundo Vamos fazer aqui agora Lembrando que Essa ferramenta é como eu sempre falo Aonde tu começa o traço É onde tu tem que terminar Ó Tem a mãozinha de ensinar Qualquer lg desses Uma arte pra fazer um papel de parede Tipo Que isso Você tá mentindo já Mas não tô mentindo coxinha É papo sério mano A fazer um pattern Podemos fazer um vídeo Ensinando a fazer pattern Que é uma arte Que fica se repetindo É isso mano Podemos fazer Podemos fazer Ô coxinha Te juro mano Não tô mentindo A galera tava perguntando de ti mano Podemos Podemos fazer sim mano Podemos fazer Aqui eu tô fazendo parte por parte Esses tracinhos aqui ó Do turbante Não mano Nunca fiz curso de serigrafia O único curso que eu fiz Foi de Design gráfico Só Só esse mesmo Essa aqui é uma ferramenta muito boa O único problema né Problema entre aspas É que tu tem que ter a mão firme né Pra fazer o Pra fazer esses tracinhos assim No caso Esses finos aqui né Senão pode ficar tudo errado Mas caso tu erre Tu pode ir com a ferramenta A E arrumar Tá ligado Pô João Salve salve É eu tenho feito As oito Oito e meia Todo dia Dia de semana né E daí Final de semana E sextas-feiras Ali por oito Oito horas Ali por onze e meia Mais ou menos Por aí Tô desenhando Com o mouse O mundo toscou Desenhando com o mouse E zera E vão fazer Esse velhão Muito louco Utilizando as ferramentas Pentool A ferramenta Shift W E a ferramenta N Salve Lelesk Lelesk Como é que tá Meu bruxo Como funciona A pressão com o mouse É bem diferente Da caneta É totalmente Diferente mano A gente Cria As linhas Com a Pentool E depois A gente utiliza A ferramenta Shift W Que eu acabei De comentar Que é a ferramenta Que ela modifica Os teus traços E deixa praticamente Igual Ou até melhor Às vezes né Que a ferramenta Que a ferramenta não Que a mesa digitalizadora Ó o coxinha Mó usuário Ei coxinha Eu acho que não Não vai bater Mano Eu acho que não Vai bater A meta lá Do Logo eSports A galera Não dá like Né mano A galera Tem uma dificuldade De dar like Nos vídeos Aí me quebra As pernas Né pai Eita burra Aí a gente pode ir tirando a camada de baixo Vai vendo como é que tá ficando Agora falta aqui na parte de riba Fazer umas Umas sombrinhas Aquele Loguinho do macaco Lá eSports Tava bem massa Pra ensinar Mas Não batemos a meta Então Quem sabe num próximo vídeo Né mano Galera tem que começar a se ligar E começar a dar like Nos vídeos Que isso ajuda demais Aí Primeira parte do turbante Tá ok Aí agora a gente vai pegar A ferramenta Pentool novamente E vou botar pro contorno Aí sim João Aí sim Boa mano Ó Vou vir aqui Com a pentool ó E tô marcando novamente A outra parte do turbante aqui ó Marcando a outra parte do turbante Eu tô fazendo por partes Como vocês podem ver Aí vou botar a mesma espessura Que eu botei na primeira linha do turbante Eu botei 3 lá em cima E vou dar um enter Aí ele já vai fazer aquilo ali Salve Flávio Então eu tô separando as partes do turbante Com a pentool E tô fazendo as sombrinhas Com a ferramenta N Que é o lápis né E botando o preenchimento Aí eu venho aqui E faço as linhas ó Faço as linhas das sombras Sopro o Eret Tá bom Tá bom Tá bom Vamos acreditar então Aí vai Fechou Aí vamos ver aqui do lado Ô JJ Como é que tu conheceu o canal Foi o Diego Foi o Diego Que te indicou meu Fala pra nós aí QAFF Salve Salve meu Coupicha Como é que estamos Tudo beleza É a mesma mano Pô pode crer Ele ainda tá fazendo stream Meu O Diego vive na correria Meu Tô pensando Tô pensando em gravar uns vídeos Gravar um Mais vídeos falados assim E um dos próximos vídeos Que eu vou fazer Vai ser Como Criar trabalhos né Ou como A gente separa os nossos trabalhos Pra Tô pensando no título Mas eu quero falar Tipo assim Como tu se prepara Pra Pra chamar atenção De alguma agência Tá ligado Se tu quer trabalhar Em alguma agência Ou numa gráfica Gráfica não Tu não precisa chamar Muita atenção né É só tu ir lá E perguntar se tem trampo E trampar Mas Pra agência Assim Os caras são mais exigentes Ou procuram Coisas diferentes E eu tô pensando Em gravar um vídeo Explicando como Que a gente pode Chamar atenção De alguma agência De algum dono De agência Enfim Então esse vai ser Um dos próximos vídeos Que eu vou gravar Mano Vamos ver Contralar alguns conteúdos De animações Pra ele Solestei os arquivos Que vocês Ah pode crer mano Que massa Esse é um jeito Mó louco De fazer Podia ficar cagado Já que a soltamos Fica da hora demais É se o cara Tem a mão firma Ele fica direitinho Mano Vamos Vamos Mareno aqui Só desenho com mouse Por falta de mesa Adoro ver Quando você faz desenho com mouse Pô É nóis Kimberly É nóis Fazendo aqui No mouse Zera Pra vocês Verem Que é possível Essas partes Mais escuras Do desenho A gente vai deixar Pretão mesmo Então não tem problema Opa Bota o contorno Novamente Eu tenho até Escolhido fazer Mais vídeos Justamente Utilizando O mouse Porque Justamente por isso né Porque a maioria Da galera Não tem condições De ter uma mesa Então eu tenho Tenho optado Por fazer mais vídeos Com o mouse né Aê Camila Seja bem vinda Seja bem vinda Eu sou aqui do sul mano Aqui do sul Do ladinho de Porto Alegre Alvorada Estou fazendo Marte aqui Vou colocar uma rosa Mas na hora que Estou vetorizando Os traços Saem distorcido As pétalas da roda Estou usando o brush Na mesa De repente Tu tem que entrar Nessas configurações Entra no teu brush Ó Paulo Ricardo Entra no teu brush Com a ferramenta B né E aperta enter Aí bota Essas configurações Que tu tá vendo aqui ó Fidelidade 1,5 Smoothness 0 E Aqui tu deixa Marcado só esta E bota 12 pixels E dá-lhe o ok Beleza meu bruxo Valeu Emerson Boa noite Jefferson Aí agora Vamos pegar a ferramenta N De novo E vamos para o preenchimento Tentando manter a mão firme Né Pra fazer esses Esses tracinhos aqui Ó Lembrando que as configurações Que eu utilizo Pra Pra ferramenta N São essas aqui ó Salve Claudemir Seja bem vindo meu irmão Essas aqui são as Configurações que eu uso Pra essa ferramenta 2,5 de fidelidade Smoothness 2 Aqui eu deixo Marcada essa daqui Essa daqui E a mesma coisa 12 pixels Beleza E assim eu continuo Com O meu trampinho aqui Fazendo Levemente leve Salve salve QAFF Planeja Disponibilizar Algum pack do Illustrator Algum pack do que mano Como assim Conte-me mais Sobre isso Mano Qual mesmo Sentir que é Pra iniciantes Minha pressão com mouse É bem satisfatória Mas gostaria de usar Mesa em breve Cara É o que eu sempre falo Uma Wacom Tá valendo demais Qualquer mesa Que tu tenha Da Wacom Já tá de Bom tamanho Mano Uma One by Wacom Uma Wacom Intools Intools Qualquer Wacom Tá valendo Vamos lá Rapaziada Força de like Vamos bater Força de like Quantos likes Já tem no vídeo Mano Tem 37 pessoas Vendo a live Quantos Quantos likes Nós temos Fala pra nós Coxinha Tu que é o bruxo 25 mano Ixi Muito fraco Mano O malandro Olhando E os caras Não dão like Pai Mano Illustrator Não tem muito Brush Que tu vai utilizar Se tu quer utilizar Um brush Pra Pra desenhar É praticamente Um brush Só com a configuração Que muda Então não tem muito Assim Pack de Illustrator Tá ligado Uma coisa que outra É que tu pode baixar Um pack Que de De pintura Alguma coisa Mas Geralmente Mano Illustrator Não tem tanto Esse lance de pack Boa noite Diego É nóis Lilian Vamos que vamos Meu A intenção Aqui É deixar Vocês A par De Todos os Macetes Do Illustrator Mostrar Todos os Atalhos Então Fico muito Feliz Quando vocês Conseguem Fazer E evoluir Os trabalhos De vocês É O Illustrator Não tem Não tem Pack O brush Que eu utilizo Pra pintura Pra traço É aquele ali Normalzinho A bolinha Só o que muda É a configuração Tá ligado A maioria A maioria Das pessoas Acham Que Que as vezes É um brush Diferente Que o cara Usa Mas mano O brush É o mesmo Que praticamente Todos os designers Utilizam pra ilustração Só que cada um Configura De um jeito Tá ligado É a configuração Que vai fazer Tu Tu Ter o efeito Desejado Tá ligado A de hoje Rapaziada A de hoje É que a gente Tá vetorizando Essa fotinho Do meu tio Mohamed E Estamos fazendo Tudo No mouse Vai ficar Bem crazy Essa Essa ilustra Pra começar Mano Começa direto No illustrator Porque Se tu quer pegar Numa agência Enfim Opa Porque se tu quer Pegar numa agência Eles não querem Quem lide com Corel Tá ligado Numa agência Elas procuram Pessoas que já lidam Com Com Illustrator Photoshop É o pacote Adobe Né Então Vamos de Vamos já direto De Illustrator E Se tu quer aprender O Corel Beleza Cadê a maconha Do Osama Olha o cara Dica pra quem Quer começar A desenhar No papel Melhor dica Que eu posso dar Pra quem quer Começar a desenhar No papel É tipo assim Se tu não sabe Desenhar Começa a praticar Primeiro A tu Soltar tua mão Tá ligado Tem vários exercícios De De soltar a mão Aqui Eu já vou fazer O preto Aqui Tem vários exercícios De soltar a mão Tipo Ficar fazendo Círculos O Corel É bem diferente Do Illustrator É bem diferente O controle Tudo É bem diferente Mesmo Então não vale a pena Tu perder tempo Aprender no Corel E Depois Ir pro Illustrator Sendo que tu já pode Começar no Illustrator Com um monte De ferramenta Top Top Do que tu ficar Perdendo tempo No Corel Beleza Mas então Sobre como desenhar No papel Quando a gente Não sabe desenhar Uma das melhores Coisas que a gente Pode fazer Pra aprender A desenhar É Observar Outros tipos De desenho E tentar reproduzir Tentar copiar Tá ligado Então Copia Fica Isso aí Coxinha Quanto mais tu copiar Tu pega Algum artista Que tu curta Tá ligado Que faz Bastante desenho E Seguinte Se tu curte O cara Começa a reproduzir Tenta fazer os trampos Do cara Que Pra treinar Né É muito bom Então Depois que tu sentir Firmeza Que tu viu Que tu tá Que tu já consegue Ter uma noção Assim Sei lá Se tu quer desenhar Corpo Né Se tu já consegue Desenhar melhor Um corpo Consegue desenhar Uma cabeça Na proporção Enfim Aí tu já pode Começar a tentar Criar os teus Próprios desenhos Sabe Ou se tu quer Ter uma pegada Tipo assim Uma pegada Meio grafite Deixa eu botar Uma linha aqui Tipo eu Eu sempre gostei De grafite De rap Coisas do tipo Então Sempre tentei Desenhar coisas Que tivessem a ver Com grafite Meus desenhos Eu sempre tentei Puxar pro grafite Tá ligado Então é mais ou menos Isso Eu acho que Primeiro A primeira dica É tu achar Algum artista Algum grafiteiro Não sei se tu curte Grafite Mas algum artista Digital Alguém que curta As artes Os desenhos Que o cara faça E tenta copiar Porque o nosso cérebro Ele vai se acostumar Com as formas Com o movimento Da mão Tudo E isso vai te ajudar A te soltar Tanto na questão Da mão Ficar solta Pra desenhar Quanto a tua mente Vai começar A abrir mais Pra tua criatividade Tá ligado Estudar os pdf Sobre desenho É bom Como desenhar Isso e aquilo É muito bom Eu tenho uma revista Cadê minha revista Deixa eu pensar Acho que tá guardado Eu tenho uma revista De mangá Que eu ganhei Há muito 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 tempo E eu desenhava Bah mano Eu ficava Só copiando os desenhos Que tinha ali E me ajudou Em muita coisa Dava dica De pintura Por isso que eu nunca Fiz curso Eu sempre fui Meio que autodidato Eu pegava as revistas E procurava E lia sobre Opa Preenchimento Então eu acho Que é mais ou menos Isso Entendeu Tudo que Envolve estudo Vale a pena Vale a pena sim Pô que massa O mundo toscou A gente não pode Deixar se abalar Pelos outros Tá ligado É muito difícil Eu sei que é difícil Mas a gente não pode Deixar se abalar Pelos outros É uma luta constante É uma luta diária A gente não Deixar se abalar Pelo que os outros Falam Ou por coisas Que acontecem Mas Que bom que tu voltou O importante é voltar Nunca é tarde Pra gente Pra gente continuar Fazendo aquilo Que a gente gosta Ou correndo atrás Do nosso sonho Parabéns meu bruxo Qual o programa Que trabalha com o vetor Que você indica Pra artes comerciais Mano eu vou comprar Illustrator Mano o Illustrator É só tu craquear O Illustrator É só tu craquear O Illustrator Quem não sabe Como baixar o Illustrator Ou onde conseguir O Illustrator Craqueado Faz o seguinte Vai no Youtube Mesmo E pesquisa Bem assim ó Youtube Illustrator CS6 Como baixar Craqueado Mano Vai chover Vídeo Ensinando como tu Baixar o O Illustrator Na própria descrição Do vídeo Já vai ter o link Pra baixar o Illustrator E o craque E o vídeo vai te ensinar Como tu faz isso Então Não tem erro Tá ligado Se eu já testei O Pentitool Sai Com certeza Eu utilizo Utilizei Bastante o Pentitool Sai Agora eu tenho Focado mais no Illustrator Gostei muito De usar o Pentitool Sai Mas ele vicia Tipo Ele vicia no sentido assim Ele tem um suavizador De traço Ele é só pra desenho Então Ele é bem viciante Mas como a galera Pede muito vídeo De Illustrator Eu tenho focado mais No Illustrator Pra trazer os tutoriais Pra Porque senão Eu fico muito acostumado A mexer só no Pentitool Sai E acabo Perdendo a manha De desenhar aqui no No Illustrator Mas utilizo muito Utilizei muito E acho muito massa O Pentitool Sai Com certeza Kimberly Como eu faço pra vazar Uma forma feita pela Pentitool Percebi que a mecânica É diferente no PS Porque cria uma camada De forma E tal É diferente mesmo Tu teria que Tu teria que fazer A tua forma O teu shape E depois Tu teria que pegar Criar uma forma Em cima Ou embaixo Do que tu vai fazer A forma que tu quer apagar Que tu quer usar Pra vazar Aí tu ia clicar Segurando o CTRL No quadradinho Aqui dela Mano É meio complexo Assim pra ensinar Mas uma hora Eu posso gravar um vídeo Ensinando como que a gente faz isso Tá ligado É meio complexo De explicar assim Sem mostrar Tô começando Ilustração Falando em Design Graph Teus vídeos são Uma incrível fonte de inspiração É nóis Adilson É nóis Meu bruxo Illustrator É mais completo São pra coisas Diferentes Né mano O Illustrator É um programa Que ele cria Ilustrações Né Arte Não só ilustrações Mas ele cria Materiais Vetoriais O que que são Materiais vetoriais São materiais Que não perdem a qualidade Tá ligado Não vão perder a qualidade Nunca Aqui eu vou fazer com a Pentool Porque tá muito longo Esses traços Então E o Pentool sai Ele é pra ilustração Vamos botar contorno aqui Ele é pra ilustração Só que ele cria ilustração Em bitmap Né Ele não cria em vetor O vetor Ele nunca vai perder a qualidade Mas O Illustrator Pra algumas coisas Ele é mais completo E Talvez um pouco mais difícil De mexer Né Mas o Pentool sai Também é bem bacana Ele é voltado pra ilustração Como eu disse Né Então é um programinha bom Também São os dois São muito bons Só que cada um Serve pra Pra uma coisa Né No caso O Illustrator Ele é bom pra algumas coisas E o Pentool sai pra outras Mas ambos São bons Todas as empresas Usam ele craqueado É Todas Todas Eu não digo Né Mas Grande parte Utiliza Do Do Illustrator Craqueado Né Comprei o pacote Já criou alguma animação A partir de alguma Ilustra Não mano Nunca usei Ilustra Nunca usei Ilustra Pra fazer animação Mano Como assim Cadê 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 A live de ontem Pô Pode crer Ontem foi sobre cartão Né Um flyer de festa Tá valendo Mano Com certeza Bah mano Eu Teve show do Jong Aqui em Porto Alegre Só que tipo Como eu tô me recuperando Do acidente de moto Que eu tive Um tempo atrás Uns dois meses Eu ainda tô Tô esperando Fechar bem O pé que tava aberto Né Que abriu Perdi carne Perdi pele Tudo Então eu tô esperando Melhorar Mas o Jong Realmente é um cara Que pra mim Tá destacado Na cena do rap Ele é muito Foda Mano É nóis Yashiro Mano Conforme vocês vão Falando muito No chat Talvez eu não Responda Todo mundo Porque senão A gente vai Acabar Vai acabar Que eu vou Ficar parado Lendo ali Não vou fazer A nossa arte Aqui Beleza Então não leve a mal Se eu pular o game E vamos E vamos que vamos Rapaziada Se não A gente Acaba Perdendo O foco Da live Aqui Eu acabo Me perdendo As vezes Até no que Eu tô Fazendo Aqui Mano Aqui eu vou Fazer o seguinte Eu vou usar Ela como linha E vou usar A ferramenta Shift W Rapaziada Então eu fiz a linha Aqui Vou pegar o Shift W Vou engrossar Mais ou menos Ali onde eu quero E vou afinar Nas pontas Aqui Aí eu vou vir aqui E afinei também Ei Breezy É nóis mano Eu morava em Porto Alegre Morava na Zona Zona Sul Morava na Zona Sul É nóis aí Bom namoro E pra ti Meu pai Boa Pode crer Pode crer Ah mano Tá de boa Tá de boa Ai Hero Aqui Fechou Quando o contorno É muito grande Tá ligado Quando o contorno É muito grande A gente pode fazer Com a Pentool Porque com a Ferramenta N Tu não pode Parar né Tu tem que ir Até o final Do teu traço Do que tu tá fazendo Mas com a Pentool Tu pode Clicar Tu pode pensar Pra onde tu vai E Diferente do que tu tá fazendo Com a ferramenta N Com a ferramenta N Tu tem que Seguir o baile E não pode parar Né guerreiro Ó Vamos fazer Vamos fazer aqui Aí aqui A gente dá Uma chinelhada Aí sim Breezy Isso aí mano Tem como explicar Novamente o lance De usar a Pentool Com alt Claro mano Vamos lá Deixa eu só fechar Aqui ó Vamos transformar Aqui em contorno Vou fazer só mais um Um tracinho Eu já mostro Vaga pra moderador De chat Mano Esse daí O cara ganha Com o tempo Mano O cara tem que Mostrar serviço Tá ligado Futuramente Abre aí Umas vagas Pra moderador Aí Vamos ver Ó Então Turbante Muito louco Muito louco Mesmo Aqui na real É uma linha Que tem aqui Véio Ó Agora que fui ver Ela vem mais Menos aqui E aqui Somente com formas É macho É macho É massa mano É massa Massa demais Eu gostei Pra selecionar a forma Pra ser camada Queira vazar Mas é a pôr Pra ser camada Toda branca Era pra encher A forma Não mano Não é Não é O coxinha Não subornou Então ó Vamos Vou mostrar pra vocês Como que a gente utiliza Pentool Beleza Pentool A pentool Se a gente quer fazer Traços retos A gente clica E só clica No lugar Deixa eu botar Contorno aqui Eu só vou clicando E ela faz Os traços retos Se eu quero fechar A forma Eu só vou lá No início E vai aparecer Uma bolinha Um círculo Ali do lado Da minha pentool Indicando que Vai fechar a forma Aí fechou Minha forma Aí Deixa eu deletar Se eu tô fazendo Pontos retos E eu quero fazer Alguma Algum ponto Alguma curva Eu clico E seguro E puxo Aí vão aparecer Essas hastes Aí se eu quero Continuar fazendo curva Eu puxo De novo Puxo De novo Só que vão dizer Que eu quisesse Criar um lado Só que mexesse Só uma haste Dessas Haste É esses dois ladinhos Vão dizer que eu quisesse Mexer só um desses dois lados Eu seguro a ferramenta Alt Vou segurar o alt Aqui pra vocês verem Vou segurar o alt E só vai mexer Uma dessas hastes Aqui Por que que eu posso Por que que isso é importante Porque vão dizer que Eu quero fazer uma onda Aqui ó Quero fazer uma ondinha Só que agora Eu quero que ela volte Pra trás E continue A É nóis coxinha Valeu meu bruxo Só que vão dizer Que eu queira Que essa ondinha Que eu deixei Desse lado esquerdo Eu quero que ela Permaneça Se eu tentar virar Pra trás Ela vai virar junto Eu não quero Então eu vou deixá-la aqui E vou segurar o alt Ó Vou segurar o alt E Tudo que eu fiz Pra trás Do traço Continua parado Só Essa haste aqui Que ela tá movimentando Aí agora eu vou puxá-la Vão dizer que eu queira Puxar pra trás Né Eu vou trazer ela pra cá Ó E vou clicar E ela vai ficar pontudinha ali Ó Ela manteve A ondinha Aí sempre que eu quiser parar Ou modificar Eu seguro o alt Ó Eu posso modificar A haste que eu quiser Ó Aí eu posso vir com a ferramenta A Depois E aqui com a ferramenta A Eu consigo mexer Se eu quero mexer só um lado Eu seguro o alt E mexo só um lado Ó Deu pra entender um pouquinho? Seco o gameplay E aí meu bruxo Vamos de like Rapaziada Chegou Já vai dando like Aí Então agora Vamos pra outra parte Do turbante Com a ferramenta Pentool Vamos Para essa parte Aqui agora Vamos fazer Essa parte Aqui do turbante Quem ainda tiver dúvidas Procura lá no No canal Bota Procura no youtube Assim ó Pentool Palestino Vai aparecer um vídeo Sobre como utilizar Pentool É um vídeo Só sobre Pentool Mano E vai Mano Ajudar demais É um vídeozinho Muito bom Que eu gravei Um tempo atrás E vale a pena Dar o confere Mano Tem até um joguinho Lá que ensina A utilizar Pentool Aqui eu to me passando E já vou fazer Inteirão Essa parte Aqui ó Vamos dar o zoom Aqui Pá E vamos botar Contorno 3 Que eu to utilizando No desenho Ó Eu to separando Como se para Um cabelo Tá ligado Como se para As mechas Do cabelo Eu to separando As mechas Desse Desse turbante Pra gente ir fazendo Parte por parte Pô Pode crer Anderson Massa Mano É Nóis SD Ó Então eu to separando Por partes Ó E agora eu vou vir Com a ferramenta Vou fazer As partes mais escuras Que eu vou fazer Com a Pentool Mesmo Ó Essas partes Maiores Aqui Deixa eu só Botar o Contorno Botar um Aqui pra ficar Fininho Pra conseguir Visualizar melhor E agora Que eu vou fazer Estas Marotagens E Peripécias Haha Valeu SD Tamo junto Pai Tamo junto É Muitas Vezes Cara A gente Não faz um desenho Uma vetorização Por preguiça Né Mas tipo assim Mano Eu tenho certeza Que depois Desse resultado Aqui vai ficar Demais Só o turbante Já vai valer a pena Tá ligado Aí sim Juan Bota fé Mano Bota fé A gente não pode Ter preguiça Mano De De exercitar A criatividade Nem as ferramentas Né Vamos ver Lembrando que a gente Tá fazendo isso aqui No mouse Então o cara Um requisito Básico é não ter Preguiça Né mano Ainda mais Quando se trata De fazer a arte No mouse Que a gente Não pode Ter a preguiça A gente só tem Que separar Aqui Com toda A calmaria Do mundo As partes Do turbante E depois Fazer essa Vetorização Aí Famosa Vetorização De vagabundo Né mano Eu não digo Cansativo Né Mas Ela Em certos momentos Ela te facilita Muito Em algumas Questões Tipo assim Eu faria muito Mais rápido Traço Faria muito Mais rápido Traço Do que Com a Pentool Só que eu prefiro Fazer com a Pentool Porque Como eu falei no inicio Tem muita gente Que não tem Mesha digitalizadora Então eu to fazendo Esse Não é um sacrifício Né Mas eu to fazendo Essa Essa mão De vetorizar Na Na Pentool Pra galera Ver que É possível E como Como que faz Né Então aqui As partes escuras Eu to deixando Escuras mesmo As partes escuras Do desenho Palestino Você fica Apertando Alt Pra só aparecer A linha E depois A cor Desenha muito É nóis Seco Não mano Eu só aperto Alt Eu só seguro O alt Quando eu tenho Quebra de linha Tipo assim Agora eu vou trabalhar Com a Pentool A minha mão Fica em cima Da barra de espaço E em cima Do alt Tá ligado Que daí eu pego E consigo fazer Essa Essa coisa Das teclas Deixa eu só ver Uma coisa Aqui mano Vou ver se eu consigo Ativar o teclado Virtual Só um pouquinho Na real Pra eu poder ativar Alguma coisa Agora eu teria Que parar Live E daí Botar o teclado Aqui eu baixei Uma Uma extensão Uma extensão Não Mas uma ferramenta Aqui no Pra streamar Que mostra As teclas Que eu aperto Tá ligado Então de repente Seria uma boa Na próxima Eu ativar Essa ferramenta Mano Que der uma Ferramentinha ali Que ela mostra Direitinho Quais as teclas Que eu aperto Quando eu tô Trabalhando Eu ainda não comprei A mesa Pra isso Sempre foi Importante Sozinho Assim que Aprender O Itago Pô Que massa Mano Que massa É E é Isso é um dos motivos Por eu Tá fazendo cada vez Mais vídeos Apenas com o mouse Né Uma frequência Maior Porque Eu sei que Como é difícil A gente achar Algum tutorial Quando a gente Não tem mesa Digitalizadora Né Isso Facilita Né Cara Eu atualmente Eu tô Tô com um curso Né Disponível Que é o curso De Adobe Illustrator Adobe Illustrator Completo E Mas tenho a intenção De fazer mais cursos Vai ter vários A minha intenção É fazer uma Praticamente É uma escola online Né Que eu quero criar Quem quiser acompanhar Eu tenho a minha página No Face Que é a Palestino Design E Tem o meu Instagram Onde eu tô Onde eu divulgo Ali Todos os meus trabalhos Horário de live Tudo Então quem quiser acompanhar Por lá É só Só seguir Palestino Oficial No Instagram Que É nóis Coelho Salamale Que Que é nóis Mano Segue lá Que tem várias Várias postagens Loucas E Sempre que tiver algum curso Alguma novidade Eu vou tá soltando Por lá Tá ligado Mas respondendo a pergunta Sim Vamos Intenção é viver De aula Viver dando Aula de design Então Tamo na luta Né pai Tamo na luta Tem muita gente Tem muita gente Que me pergunta Por que que eu não Coloco na Udemy Né Aqui eu mudei pra Ferramenta N Por que que eu não Coloco meus cursos Na Udemy Só que tipo Mano A Udemy É muita Balaca Velho Tipo assim Os caras Eles são cheios De regras Pra tu publicar Vídeo Tem que ter Não sei quantos minutos Acho que deu uma caidinha Mas voltamos novamente Cara Eu tenho muita vontade De dar aula No Senac Tá ligado Teria muita vontade De dar aula No Senac Ou em qualquer outra Escola Que De design Né Que Que gostasse Né De Do meu trabalho Ou gostasse Do modo Como eu ensino Mas Tenho muita vontade Sim A minha intenção É É viver de aula Mesmo Dando Dando aula De Illustrator De Photoshop Falando sobre Design Criatividade Mas Se nenhuma Instituição Se interessar Eu vou Correr atrás E Se Deus quiser No futuro Vou Ter minha própria Instituição Com meus próprios Cursos E É isso Mano Acho que É por isso Que eu Tenho Tenho lutado Trabalhado Todos os dias Né Pensado em Vídeos Em ideias Pra falar Pra vocês Que a intenção Ela vai muito Além do youtube Ela vai Eu quero criar Algo físico Algo que as pessoas Possam ir Não ficar só No No Online Online é É bom É questão de Comodidade Mas Mas Eu sei Que é Tri A gente Tem uma Galera Todo dia Pra trocar Uma ideia Então Isso É uma Coisa A longo Prazo Assim Que eu Vejo Tá ligado Essa Linhazinha Que eu vou Fazendo Mouse Na Pentua Um Pouquinho Compridinha Contorninho Ó Tá ficando Massa Mano Senac Mano Senac É uma Instituição Que tem Todos os tipos De cursos Profissionalizantes Até Faculdade Né E E Qualquer um Pode fazer Mano Qualquer um Pode fazer É só tu ver O valor Do curso Né Ver O que Que precisa Pra fazer O curso Alguns cursos Precisam Ter Idade Design Eu não me Lembro Se teria Tem uma Idade X Pra fazer Mas se tiver Acho que é 12 13 anos Tá ligado Palestino Estúdio Não é Palestino Escola De Arte Não Escola De Arte Palestino Design Mano Escola De Arte E Design Já 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 fiz Vários Cursos Grátis Pagos No Senac É Mano Senac É Muito Bom É Uma Instituição Muito Boa Ó Então Outra Partezinha Do Turbante Aí Vamos Aqui Pra Essa Parte Do Turbante Agora Com a Pentoo Vamos Fazer A Marcação Aqui Eita Volta Bota Contorno Faz A Quebradinha Com Out Aí Aqui Vamos Fazer Essa Parte Interna Do Turbante Aqui Do Mohamed Eita Cuidado Pra não Fazer Esse Encaixe Senão Ele Cria Essas Linhas Grossas Aí Três Agora Só vou Posicionar Aqui Beleza Beleza Da Creuza E Vamos Lá De novo Né mano Salam Ale School Ah Meu Cada vez Os caras Vêm Com uns Trocadilhos Melhor Que o Outro Salam Like Salam Ale School Salame Com Bacon Os caras São Muito Bom Já Vem Vem Muito Gostar Seria Uma Satisfação Enorme Pô Que Massa Danilo Tamo Junto Um dia Um dia A gente Vai ter Nossa Escola Bombando E quem Quiser Participar É Nós Vamos Fazer Essa Linhazinha Marota Aqui Só Tem que Botar Um Preenchimento Sempre Que A gente For Lidar Com A Ferramenta N A gente Tem que Cuidar Se a gente Quer Fazer Um Preenchimento Ou Contorno No caso Aqui Eu estou Querendo Fazer Um Preenchimento Então Ali Eu estava Rateando Agora Aqui Eu Coloquei O Contorno Coloquei O De Preenchimento Eu acho Que a gente Vai Fazer Só A Vetorização Desse Desse Turbante Eu não Sei Qual É Desse Velho Que Talvez Demore Um Poco E A gente Se Demorado Para Fazer A Pintura Também É Nós Lucas É Nós Bruxo Aqui Eu vou Pegar Vou Pegar Pentu Vou Fazer Com a Pentu Essa Parte Aqui A Pentu Geralmente A gente Trabalha Com ela No Contorno Para Ficar Fácil A Visualização Aqui Eu estou Indo De Vagabundo Já Estou Indo Direto No Preenchimento Mas O Correto É Sempre A Gente Trabalhar Porque A gente Não Consegue Enxergar O Que A Fazendo Tá Ligado E Boto O Contorninho Aqui E Faço O Trabalhinho Maroto Vou Fazer Um Vídeo Como Editar Fotos No PS Limpar Pele Brilho E Essas Coisas Acho Muito Bom Não Se Já Tem Vídeo Assim Tem Vídeo Assim Que a Galera Não Deu Tanta Bola Então Eu Deixei De lado Essas Questões De Photoshop Porque Eu Vejo Que a Galera Não Curte Muito Esses Tipos De Tutoriais O Que A Galera Mais Curte No Photoshop É o Seguinte Vídeo De Grime Arte No Photoshop E Colagem Tá Ligado De Resto Assim Esses Tutoriais De Limpeza De Pele Eu Vi Que A Galera Não Curte Muito Então Eu Já Nem Já Até Abortei A Missão De Trazer Para o Canal Mas Tem Um Vídeo Sim Que Fala Sobre Esse Assunto Lá Um Dos Últimos Vídeos Agora Se Procurar Tu Acha Lá É Que O Canal Ele É Mais Voltado Para Ilustração Né Para Essas Paradas Criativas E Loucas Então A Galera Não Se Apegou Muito Nessa Questão De Tratamento De Imagem Mas Tá Suave Tá Suave Ó Tô Fazendo Com A Pentua Agora Por Se Tratar Desses Tracinhos Muito Longos Aí Eu tô Fazendo Na Pentua Vamos Botar Em Contorno Para Ficar Melhor A Visualização E Agora Vorta De Novo E Fecha Lá Em Cima E Bota Preenchimento Novamente Vamos Fazer Agora Esses Daqui Aqui Tem Um Contorninho Aqui Tem Que Ser Meio MacGyver Tá Ligado Quem Não Tá Ligado Quem É MacGyver Pesquisa No Youtube MacGyver Helicóptero Tu vai Ver Quem É MacGyver MacGyver Mano MacGyver 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 Era Uma Figura Bicho Derrubava Helicóptero Com Chiclé Criava Umas Bombas Com Chiclé Era Louco É o Rambo Era Parecido Com Rambo Acho que Agora vai Dar aquela Música Xarope Não Pensei que ia Dar aquela Música Alta Pra Porra Eu Imaginei Que quando Eu Pegasse Esse Trampo Aqui Pra Fazer Ia Ter Detalhe Pra Caramba Mano Eu Sempre Pego Um Desenho Eu Fico Imaginando Deixa eu Trocar Tá Muito Alto Eu Fico Imaginando As Possíveis Formas De Fazer O Desenho Né E Esse Daqui Eu Já Tava Meio Que Imaginando Que Ia Dar Trabalho Mesmo Tá Ligado É Muito Normal Danilo É Muito Normal Uma Das Coisas Mais Normais Do Mundo É Tu Pegar A Mesa Digitalizadora E Da Tu Parar Pra Fazer Uma Arte Nela Cozinha Eu Sei Como É Então Porque A Gente Tá Sempre Acostumado A Desenhar Olhando Para O Papel Já Começa Por Aí E Com A Mesa Digitalizadora Tu Tem Que Meio Que Acostumar Já Desenhar Olhando Para A Tela Já Muda Muito Né E Outra Que 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 A Gente Nunca Desenhou Num Num Troço De Plástico Né Totalmente Diferente E A Gente Não Sabe Como É Que Funciona Pressão Como Que Recula Então É Normal Não Te Apavora O Negócio É Tu Exercitar Todo Dia Mano Treinar Todo Dia Mas É Normal Sim Só Não Pode Desistir Tem Que Todo Dia Treinar Um Pouquinho Que Daí Daqui A Pouco Tu Vai Ver Que Vai Se Tornar Normal Esse Teu Teu Movimento Da Mão Tudo Pra Desenhar Eu Quando Comprei Minha Mesinha Digitalizadora Mano Caralho Eu Queria Jogar Fora Minha Mesinha Fiquei Acho que Uma Semana Pra Mais Sem Desenhar Nela Só De Raiva Tipo Pensei Mano Não É Possível Que Os Caras Usam Isso Aqui Pra Desenhar Não É Possível E Daí Até Que Um Dia Caiu Minha Ficha Eu Pensei Não Não Vou Desistir Se Os Caras Usam Eu Vou Utilizar Também É Não Tem Negócio O Cara Não Parar Né Mano Esse Tipo De Isso Se Chama Vetorização A A Essa Imagem Desse Tio Véio Aqui Vetorizando Cinco Dias Praticando É Tem que Praticar Mano Tudo É Questão De Prática Mano Desafio Do Palestino Escolhe Tem uma Desenha A gente Desenha Na base Dos seus Tutoriais É Uma Boa Mano É Uma Boa Vou Fazer Um Desafio No Próximo Próximo Víde Vai Ser Um Desafio Então Não Vou Falar Para Vocês Pegar Vocês Desprevenidos Vamos Ver Quem É Que Consegue Reproduzir O Bagulho Aí Tá Valendo Mano Aí Nós Vamos Ver Quem É De Verdade E Quem É De Verdade Também É Assim Mesmo Quem Acha Que A Que A Mesa Digitalizadora É O Paraíso Mano É Porque Nunca Pegou Uma Para Desenhar No Inicio Bagulho É Só Para os Verdadeiros Mesmo O Cara Vai Achando Que Vai Estar Bem Com a Mesa Digitalizadora Erro Aqui Vamos Engrossar O Traço Aqui Ajeitar Lá Agora Acabei De Ver Um Errinho Aqui Cadê 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 Aqui Olho Clínico Né Pai Tá Nessa Camada Debaixo Talvez Não Tá Nessa Daqui Nessa Daqui Opa Ainda Ficou Para Fora Ali Mais um Pouquinho Fechou Aí Volto Para Essa Camada Que Eu Estava Lidando Mano Uma dica Coloca As fotos Que Você Vetoriza Descrição Essa live Vai ficar Salva Mano Pode Crer Sobre Colocar O Link Da Foto É Meio Embaçado Tá Ligado Porque Geralmente Eu pego Essas fotos As vezes Eu nem me lembro Eu tenho foto Salva No PC Então Eu nem me lembro De onde eu pego Já Começa Por aí E Outra Mano Que Tipo É só Para Treinar Mesmo Tá Ligado Tem Vários Outros Tipos A maioria Delas Eu pego No Pinterest Se eu Não Pego No Google Eu pego Ali No Pinterest Então Daria Para Colocar Mas Começar A Pensar Em Colocar Assim Mano A Hashtag Que Vocês Podem Usar É Palestino Design Mano Pode Botar Palestino Design Que É Uma Hashtag Que Eu Tenho Utilizado Bastante Que Eu Olho Tá Suave Mas Vamos Começar A Fazer Essa Do Desafio Agora Próximo Vídeo Acredito Que Amanhã Amanhã Ou Ou Segunda Já Sai Essa Já Tem Esse Vídeo Do Desafio Já Até Bolei Aqui Já Até Já Criei Na Minha Mente O Que Vai Ser E Vamos Ver Qual É Separar Os Homens Dos Meninos Como Melhor 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 Desenho Que Eu Considerar Melhor Executado Com Melhor Técnica O Que Eu Analisar Que Foi Melhor Que Os Outros Eu Vou Trazer Para o Canal Aqui E Vou Comentar No Vídeo De repente Vamos Vamos Vetorizar Ele Na Live Vamos Ver O que A gente Vai Fazer Mas A Princípio Vamos Vão Focar No Desafio Sem Sem Esse lance De competição O Negócio É Vocês Focarem Em Executar Com as Ferramentas Corretas Desafio Vai Ser Lançado No Próximo Vídeo Vai Ser Lançado No Próximo Vídeo Aí O Próximo Vídeo Eu Não Sei Se Vai Ser Amanhã Ou Se Vai Ser Segunda Mas É Tudo Dentro Do Normal Tudo Dentro Normal Não Vamos Não Vamos Se Apavorar Aí Desafio Tranquilinho Mano Não É Aquele Desafio Do Luciano Huck Pra Foder Com O Cara É Sereno Valeu Leandro Valeu Meu Bruxo Tamo Junto Irmão Ó Vamos Fazer Esse Pretank Aqui Debaixo Botar O Contorno Pra Visualizar O Que Eu Tô Fazendo Fiz Aquele Gato Cinza Imprimido Em tamanho De Um Por Um Ficou Top Pode Crer Pode Crer Salve Well E Aí Mano Como É Que Tá E Os Trampos Usando Bastante A Mesinha Digitalizadora Mano Salve Recife Como É Que Tá Emerson Beleza Mano Emerson Só Pelo Desafio Vamos Ver O Que Sai Vamos Ver Qual É Que É Do Desafio É Uma Dica Pra Quem Tá Na Live Ah Tu quer Uma Dica A Uma Dica Dica A Pessoa Vai Ter For Fazer O Seu Desenho Também Vai Tem Que Criar O Esboço Do Desenho Vai Tem Mostrar O Esboço Do Desenho E O Desenho Pronto Do Lado Tá Ligado Só Que Eu Porque Ele Ganhou A Mesa Do Último Sorteio Agora Que Teve Eita Vamos Botar Aqui Contor Next Engrossar Um Pouquinho Aqui O Traço Ensina A Fazer Estampa Mano Estampa Tu Pode Fazer Tanto Ela No Shift W Aqui Pera Aí Shift W Pode Fazer Estampa Tanto No Photoshop Quanto No Illustrator Vai Depender Do Tipo De Estampa Que Tu Quer Fazer Tá Ligado O Esboço Vai Poder Ser Feito Na Mão Vai Poder Ser Feito No Illustrator No Photoshop No Paint Tool Sai Em Vamos Ver Ó Tá Tomando Forma Aí O Nosso Nosso Turbante Isso Daqui É um Jeito De Fazer Uma Estampa Ó Que A Poderia Fazer Uma Estampa Com Esse Velho Mutio Louco Mano Tá Pintando Uma Nova Obra Do Portinari Pelo Que Pode Ser Um Pombo Macaco Um Olho Maluco Ó O Cara Esse Aí Esse Aí É Raiz Esse Aí É Raiz Esse Aí Mas Vai Ser Algo Diferente Mano Vai Ser Algo Diferente Não Fiquem Esperando Coisas Coisas Novas Quer Quer dizer Não Fiquem Esperando Coisas Antigas Vai Ser Coisa Nova Tá Ligado Não Fiquem Esperando Coisas Novas É Boa Né Mano Forma De Camisa Mano Como Assim Forma De Camisa Tu Quer Fazer Estampo Ou Quer Fazer A Camiseta I Not Understand Descent Ajeitar Aqui A Estampa Mas Tipo Pra Saber Onde Colocar O Desenho Mano Tu Pode Escolher O Local Onde Tu Quer Colocar O Desenho Tá Ligado Pode Colocar O Teu Desenho No Peito Tu Pode Colocar Ele Na Nas Costas Pode Colocar Ele No Bolso No Tamanho Do Bolsinho É Tu Que Vai Escolher Tá Ligado Vetoriza Ela Tu Vetoriza Tua Estampa E Aplica Na Camiseta Mano Aplica No Local Que Tu A Achar Melhor Vamos Pro Paninho Rasgado Aqui Agora Contorno 3 É Não Tem mistério Mano Tu Vai Fazer Estampa E Tu Aplica Onde Tu Quiser Tu Vai Falar Para o Cara Da Serigrafia Da Gráfica Ah Eu Quero Colocar Ela No Peito Pequenininha Que Tipo Aqui Eu Tenho Esse Bolso Ah Eu Quero Colocar Ela Aqui Ó Aí O Cara Vai Diminuir Ela Vai Botar Aqui Ah Eu Quero Colocar Ela No Tamanho Todo O Cara Vai Colocar Ela No Tamanho Todo É Tu Que Escolhe Onde Tu Quer Colocar Tá Ligado Mano Essa Música Xarope Qual Tamanho De Arquivo Que Você Geralmente Usa Para Estampar E Salvar Ele Em PDF Também Eu Utilizo Sempre Sempre Ou Praticamente Sempre Utilizo Em Tamanho A3 Que É o Tamanho Uma Folha Um Pouquinho Maior Que O A4 Então Ele Praticamente Pega Toda Parte Da Frente Da Camiseta Não Toda Mas Fica Bem Grande A Estampa E Salvo Em PDF Sim Para Mandar Para Para Gráfica Diminuir Aqui O Contorno O Que Eu Não Perco E Vejo Os Vídeos Mais De Uma Vez Tem Que Ser Mano Que Eu As Vezes Eu Pego E fico Olhando Várias Vezes O Mesmo Vídeo Para E Várias Vezes A Mesma Coisa As Vezes Para Poder Entender Aqui Essa Parte Está Cheio De Detalhe Né Mano Que Aqui É O Final Do Lenço Do Tio Mohamed Então Estou Fazendo Com a Pentu Agora O Arquivo PDF Pode Ser Reaberto Algum Programa Novamente Pode Ser Editado Se Tu Fechar Ele Para Impressão Na Verdade O PDF De Qualquer Maneira Tu Consegue Editar Ele A Não Ser Que Tu Coloque Ele No X1 PDF X1 Que É Uma Maneira De Fechar Ele Mas Geralmente Tu Consegue Editar Assim Tu Consegue Editar Mas Se For Mandar Para Gráfica Tem Que Mandar Em PDF Que É O Modo Como As Máquinas Fazem A Leitura Aí Sim Charlie Salam Aleco Meu Bruxo Um Salve Aí Para África Mãe África Salve Salve Irmão Essas Músicas Mano Essas Músicas Elas São É Beat Mano Beat De Rap Beat De Hip Hop Baixei Direto Do Youtube Ali Da Escola De Criadores Não É Beat De Rap Mano Beat De Rap Suave Não É Eu É Que Ali No Youtube Eles Tem Uma Eles Tem Uma Parte De Criação De Áudios E Música Que É Para Tu Não Ter Problema Com Direitos Autorais Então Eu Boto Essas Músicas Na Live Porque Daí Eu Não Vou Ter Problema Com direitos Autorais Tá Ligado Aí Eu Posso Botar Que Não Que Não Tem Problema Depois É Uns Beat Free Minha Máquina É Um I5 Mano É Um I5 Com 8 De RAM E Já Tá Dando Os Doces Já Meu Guerreirinho Dando Os Doces É Tipo Tá Tá Bem Rudeadinho O PC Vamos inverter Essas cores Aqui Essas De preenchimento Pra Traço Pra Preenchimento Né Ó Invertendo Pode Trocar Assim Mano Pode Chamar No Whats Lá Boa Noite Alex Quem quiser Me adicionar No Whats Mano Vou Digitar Ele Aqui Peraí Que Vou Digitar No Meu Celular Aqui Pra Vocês Ó 9 9 7 9 11 Ó Quem quiser Me adicionar No Whats Tá Aí meu Whats Quem quiser Adicionar No Facebook Procura Por Leonardo Moura Ou FB.com Barra O Palestino Máfia Palestra Eu já Tenho Um Grupo No Facebook Que Se Chama Salamalaik Ó Pesquisem Lá Salamalaik E é Nóis Mano É um Grupo No Facebook Quem Quiser Mandar Convite Aí Nas Redes Sociais É Nóis Quem Quiser Adicionar No Whats É Nóis Também Não Tem Rui Mano Ah Pode Crer Então Já Elvis Mano É O Único Grupo Que Tem Whatsapp Eu Não Curto Muito Grupo De Whats Porque As Vezes O Cara Tá Dormindo Os Caras Ficam Ali No Whatsapp Toda Hora Trocando Mensagem E Vira Bagacerice Tá Ligado Então Não Sou Muito Adepto Do Do Grupo De De Whats Mas Quem quiser Participar Do Face Lá Participa Ou Me Adiciona No Whats Caso Tenha Alguma Dúvida Alguma Alguma Coisa Algum Trabalho Pra Mostrar Tá Ligado Não Mano Criar Um Bagulho Pra Ter Regra Eu Já Acho Palha Entendeu Eu Acho Palha Eu Acho Que As Pessoas Tem Que Ter Tem Que Ter A Noção Né Que Ao Mesmo Tempo Que A Gente Tem Que Se Divertir E Tal O Bagulho Também Não É 100% Zoeira Eu Curto Zoeira E Tal Mas Não É Toda Hora Né Mano É Leonardo Moura Mano Leonardo Moura A A Gente Procura Fazer Live Todo Dia Né Eu Divulgo Sempre Se tem Live Ou Não É No No Meu Instagram Palestino Oficial Mas Vai lá Vai lá Felipe Mas A intenção É Fazer Live Todo Dia Graças a Deus Tem Acontecido Com Uma Continuidade Bacana Sempre Tem Uma Galera Uma Galera Fiel Aqui Pra Aprender Os Conteúdos Então A live É Praticamente Todo Dia Todo Dia 8 E E Ali Por Final De Semana Sexta Feira E Sábado A gente Faz As 11 E Beleza Agora Falta Só Mais Uma Parte Do Turbante Aqui Essa Partezinha Aqui Aí Vai Ficar Aí Fechou É Nóis Mano Vou Botar Aqui Meu Instagram Pra Vocês Seguirem Lá Que Lá É O Duas Morta De Quando Vai Ter Live Ou Não Palestino Oficial Ó Esse É O Instagram Segue Lá Que Volta E Meio Tô Tô Avisando Lá Se Não Tem Live Ou Tem Às Vezes Não Tem Tipo Por Por Causa Da Chuva Quando A chuva Quando Chove Aqui Atrapalha Muito Minha Internet Tá Ligado Ou Quando Eu Tenho Que Sair Ou Quando Esses Tempos Eu Tive Que Levar Meu Filho No Médico Então Eu Tô Sempre Avisando Com Antecedência Se Vai Ter Ou Não Pra Galera Não Ficar Esperando Saca Mas Mas Tem Fluido Graças A Deus Tem Fluido Sereninho Quase Todos Os Dias As Noites Galera Eu Como Eu Faço Como Eu Faço Depois Eu Olho No Ice Mano Pra Ter A Mão Sou Assim Como Mano Maluco Você É Assim Sabia Não Como Assim Como É Que Eu Sou Não Sei Me Ajuda Pai Gabriel Santos Você É Assim Não Sabia Tô Tô Esperando Ainda O Parecer Me Achava Diferente Me Achava Que Eu Era Como Mano Vamos Ver Vamos É Que É Gabriel Ó Então Fiz As Sombrinhas As Linhas Aí A gente Tem Aqui O Nosso Nosso Velho Sereninho Pai Ó Então A gente Fez Todo O Traçado A gente Pode Agora Desmarcar Todos Os Cadeados Control A E Control G Levei Tudo Pra Mesma Camada Beleza A gente Poderia Agora Começar A Fazer As Linhas Achava Que Ele Explodiu Alguma Coisa Ó O Cara Criança Ale Faz Uns Vídeos Exclusivos De Cursos Cabeludo Mano As Ideia Eu Tinha Cabelo Mas Agora Que Eu Comecei A Rapar Meu Aí É Muito Melhor Tá Ligado Muito Melhor Não Tem Que Ficar Penteando E Tal Então Carecão Né Mano Então Vou bloquear Aqui Vou Deletar Essas Camadinhas Vamos Deixar Esse Veio Aqui 100% Embaixo Porque a gente Vai fazer Só o Turbante Dele Né Se Já tiver Algum Curso Pra Indicar Estamos Aqui Pra Receber Mano Eu Tenho Meu Curso De Illustrator Quem Chamar Lá No Ates Eu Posso Dar O Salve E Mandar Um PDF Com As Informações Do Curso É Mano A Mistura É Justamente Que Eu Falar Muitas Vezes A Mistura Eu Sou Aqui Do Sul Mano Alvorada Do Porto Alegre Muitas Vezes A mistura De Traçado Com Arte De Avetor Com Arte Fica Muito Do Caralho Né Mano Então O que A gente Vai Fazer Vamos Vir Aqui Nessa Parte Que A gente Fez E Vamos Vir Em Objeto Patch Outline Stroke Que A gente Vai Transformar Tudo Tudo Que É Contorno Olha O que Vai Acontecer Vai Virar Objeto Patch Outline Stroke Virou Objeto Aí Agora Eu Vou No Patch Finder Lá Embaixo Né Quem Não Sabe O que É O Patch Finder É Uma Ferramenta Que Ela Pode Fazer Tanto Tu Separar Objetos Pode Cortar Objetos Fazer Várias Coisas E A gente Vai Vir Aqui Nessa Primeira Aqui Que É Para Unir Os Traços Olha Só O que Vai Acontecer Com Esses Traços Aqui Tem Vários Tracinhos Eu Vou Apertar Aqui E Ele Vai Unir Todos Os Traços Olha A diferença Aqui Tem Vários Traços Tem Essa Forma Tem Essa Forma Tem Essas Aqui E Eu Vou Vir Aqui Com Essa Ferramenta Deixa Só Trazer Pra Cá Beleza Vou Vir Selecionei Tudo E Juntei Os Traços Beleza Depois Que Eu Fiz Isso Eu Vou Pegar Uma Parte Aqui Uma Ah Teria Que Fechar Aqui Muito Importante Ainda bem Que Eu Vi Vamos Pegar E Fazer Uma Linha Preta Aqui Vou Diminuir A gente Tem Que Ter Tudo Fechado Pra Não Vazar Cor Tá Ligado Vamos Ver Se Está Tudo Fechado Aqui Daquele Confere Maroto Beleza Tudo Fechado Aí Novamente Seleciona E Aí A gente Vai Criar Agora Uma Vamos Botar Aqui Um Amarelo Pra A gente Ver Bem O que Vai Acontecer E Vou Levar Para Baixo Do Meu Contorno Vou Selecionar Os Dois Vou Ir Novamente No meu Pathfinder E Agora No Pathfinder Eu Viro Aqui No Dividir E Vou Apertar O Dividir Agora Com a Ferramenta A Eu Vou Vir Aqui E Vou Deletar Vou Clicar Nessa Parte De Fora E Vou Deletar Ah E Aqui Tinha Que Ter Pintado Também Peraí Volta 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 Vamos Fazer Aqui Também Aqui Também Teria Que Teria Uma Linha Beleza Aí Agora Faço De Novo Pego O A Porque Ali É turbante Também Aquela Parte Eu Acho Que É turbante Aquilo Ali Ou Não Só Se Tô Ficando Louco Não É turbante Também Aí Vou Pegar Boto O Amarelovski Novamente Eu Uso Ctrl Shift E Acento Agudo Aí Se Eu Quero Levar Ele Pra Cima É Ctrl Shift E O Colchete Ctrl Shift Ctrl Shift E Acento Agudo Ele Leva Pra Baixo E Do Lado Que eu uso O notebook Do lado Tem o Colchete Ali Quem não sabe Que é Colchete É isso Aqui Esse Aqui É um Colchete Ou Esse Aqui É o Colchete Deixa eu ver Se ele vai Aparecer Ó Eu uso Esses Aqui Quando Eu quero Levar Pra cima Eu aperto Ctrl Shift E Esse Botão E Quando Eu quero Levar Pra Baixo Eu aperto O Acento Agudo Beleza Ctrl Shift Acento Agudo Aí Eu só não sei Onde é que a gente Vê isso Mano Esses atalhos Aí Vamos ver Se tem preferências Ou Keyboard Shortcords Aqui Vamos ver É Eu acho Que é Keyboard Shortcords Aqui Ele dá Várias Mortas Tem como Tu botar Atalhos Né Mas Aqui Tu consegue Ter uma Uma Noção De como Faz os Esqueminhas Isso aqui É Tools Menu Comandos Ah É Meio Complexo Aqui Tá Ligado Mas É Ctrl Shift E Ctrl Shift E Eu Assento Agudo Tá Ligado iPad Ou Mesa Digitalizadora Cara Eu Recomendo Uma Mesa Digitalizadora Porque Eu Nunca Utilizei O iPad Mas Eu Vi Uma Galera Já Falando Que iPad É Bom Tá Ligado Beleza Continuando Agora Eu seleciono Os dois E Vou Vir Aqui No Pathfinder E Vou Dividir Aí Com a Ferramenta A Eu Vou E Deleto Clico Na Parte Fora E Deleto E A Parte De Dentro Também Eu Deleto Porque Onde Tem O Senhor Né O Mr. Johnson Olha Aí Só Aqui Já Ficou Louco Demais Eu Deleto Também Essa Parte Do Óculos Aqui E Aqui Também Que é Parte Da Pele Beleza Então Só Aqui O Bagulho Já Ficou Louco Ó Mano Só Que O Velho Já Tá Sinistro Agora O que A gente Vai Fazer A gente Vai Isso Aqui Tá Agrupado Ele Tá Agrupado Quando A gente Cria Esse Tipo De Arte Fica Agrupado Então O que A gente Vai Fazer A gente Vai Pegar E Vai Dar Dois Cliques Pra Selecionar Tudo Que É Preto Eu Vou Dar Um Ctrl X E Vou Dar Dois Cliques Pra Sair Do Grupo Beleza Vai Ficar Assim A arte A gente Vai Criar Uma Camada Em Cima Vai Dar Ctrl Shift V Que É Pra Colar No Mesmo Lugar E Eu Vou Bloquear Aqui A minha Camadinha Posso Botar Aqui O Traço Traço Por Me Ficava Assim Mesmo Tá Muito Foda Velhote Beleza Então Cara Aqui A gente Já Separou Nosso Traço Da Pintura O que A gente Poderia Fazer A gente Poderia Aplicar Um Gradiente Em Todo Desenho Em Toda A arte Poderia Aplicar Um Gradiente Olha Como Ficou Crazy Essa Uma Opção Que A gente Poderia Fazer A gente Poderia Aplicar Um Gradiente Show E Separando Aqui Vou Deixar Várias Camadas De Gradiente Pra gente Ver O que A gente Pode Fazer A gente Poderia Fazer Um Outro Gradiente Já Com Outras Cores Vamos Botar Um Sei Lá Um Rosa Eu Curto Muito Usar Cor Rosa Tá Ligado Acho Que É Uma Cor Muito Massa E Pra Ilustração Eu Curto Curto Demais Tem Roupa Eu Curto Usar Rosa Acho Demais Tá Ligado Ó Rosa Com Azul Fica um Bagulho Meio Um Bagulho Meio Louco Deixa o PDF No link Abaixo Da live Pode Crer Mano Pode Crer Vou Disponibilizar Lá Aqui Já Ficaria Massa Também Tá Ligado Aqui Ele Tá Pegando Em Cada Forma Que a gente Criou Ele Tá Pegando O Gradiente Tá Ligado A gente Poderia Pegar E arrumar O gradiente Pra ser o Mesmo Em todos Como a gente Seleciona Ele aqui Pega A ferramenta De modificar E aqui a gente pode Modificar De onde Vem o Gradiente Não Fica Tão Massa Quanto Tava Do Outro Jeito Eu Preferia Preferiria Do Pegando Diferente Em Cada Uma Das Formas Eu Acho Que Ficou Bem Mais Massa Do Que Todo Ele Tipo Assim Aqui Ele Tá Pegando Nessa Forma De Um Jeito Nessa Forma De Outro Nessa Forma De Outro Desse Outro Jeito Ele Entende Como se Objeto Como se Todos Fossem Um Só Olha Ele Posiciona Como se Todos Fossem Um Só Então Eu Acho Que Ele Fica Mais Natural Assim Do Que De Outra Maneira A A A Poderia Pegar E Deixa Eu Duplicar Aqui Vamos Criar Outro Vamos Botar Outra Outra Cor De Gradiente Agora Agora A A A Botar Um Laranja E Um Amarelo Meio Deserteira Chuta Caminhando No No Deserto Eita Porra Aquela Trancadinha Básica Adoro 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 Rosa E azul É uma Combinação Que fica Massa Mano Ó Aqui Ficou Da hora Também Um Laranjinha Com Amarelo Aí O que Que Dá Pra A Gente Fazer Vamos Dizer Que Eu Vou Deixar Desse Jeito Aqui Aí Ali Que Nem O João Vitor Falou Lança Um Neon Rosa Aí Na Esquerda Dá Pra Colocar Uma Imagem Num Lugar De Cor Tipo Turbante Ser A Paisagem Ou Mar Dá Assim Velho Dá Tranquilamente Inclusive Vamos Fazer Isso Pra Ver Como Que A Mas Antes Disso Vamos Fazer O João Vitor Falou Lançar O Neon Rosa Na Esquerda Como Que A gente Pode Fazer Isso A A Pode Pegar E Fazer O Seguinte A A A Duplicar Aqui Essa Camada Beleza Dupliquei Aí Eu Vou Entrar No Gradiente E Já Vou Fazer O Seguinte Vou Puxar Ele Aqui E Vou Ajeitar Mais Menos Isso Assim Aqui Onde Tá Laranja Eu Vou Deixar Rosa Eu Criei Uma Layer Em Cima Né Dessa Que Eu Tinha Criado E Aqui Nessa Eu Vou Levar Essa Daqui Esse Esse Meu Rosinha Eu Dupliquei Lá Pra Cima Vou Entrar Vou Selecionar Tudo E Vou Entrar No Gradiente Dele Aqui Esse Laranja Que é o Laranja Que tá Aqui No Escuro Eu Vou Deixar Rosa Vou Dar Dois Cliques E Vou Deixar Rosa Aqui Deixar Rosinha E Aqui Esse Amarelinho Aqui Ele Tá Mostrando Opacidade Opacidade Dele Que tá 100% Eu Vou Tirar Opacidade Puxar Zero Ah Ele Tirou Opacidade Do Meu Rosa Vou Clicar Lá No Amarelo E Vou Tá Zero Olha O que Vai Acontecer O Rosinha Ficou Aqui Agora O que Eu Só Tenho Que Fazer Eu Tenho Que Ajustar Como Eu Quero Esse Rosinha Se Eu Puxo Ele Mais Pra Cá Ó Então Ele Ficou Com A Camada Transparente Ó Tenho A Camada De Pintura E Em cima A gente Botou Um Rosinha Né Com A Com Gradiente Aqui A gente Só Diminuiu A opacidade Do Outro Rosa Do Outro Amarelo Da Outra Ponta Do Gradiente Pra Ele Ficar Transparente E Aqui A gente Pode Botar Qualquer Cor Pode Ser Um Rosinha Pode Ser Um Azul Pode Ser Um Verde Que Daí Ficou A Camada De Baixo Com Gradiente Normal E Essa Camada De Cima Com Esse Gradiente Como Se Tivesse Uma Luz Aqui Do Lado Uma Luz Verde Ou Uma Luz Rosa Como Tava Antes Beleza Então Agora Vamos Fazer A Ideia Do Mano De Colocar Um Mar Nesse Turbante Aqui Muito Louco Como Que A gente Vai Fazer Isso Vamos Entrar Aqui No Google Vamos Botar Aqui Mar Mar Ah Tem Uma Puta Do Mosquita Que Parece Um Passarinho Filha Da Puta Vamos Botar Aqui Mar Vamos Ver A imagem Como É Que Tá Ali Tem Que Ser Uma Fuder Né Meu Eu Acho Que Vão Tentar Esse Aqui Véio Vão Tentar Esse Aqui E Vão Pegar Um Mais Ou Menos Assim Ó Vazio Mar Cheio Agora Vamos Esperar Carregar Aqui Não Não Fui Eu Que Fiz Mano Esses Dias Eu Entrei No Face Do Cara Que Fiz No Face Não No Instagram Mas Bem No Fim Não Salvei O Perfil Do Cara Não Não Lembro Se Eu Segui O Cara Aí Seguinte Rapaziada Agora A gente Vai Deixa eu Duplicar Aqui Pra Não Perder Esse Meu Gradiente Ali Aí Agora Aqui Ó Eu Vou Pegar Vou Dar Um Control V Aqui Tá Posicionado Um Mar Que Eu Posso Utilizar Beleza Vou Utilizar Esse Aqui Já Deixei Ele No Tamanho Total Da Pintura Ó Esse é Um Mar Que Eu Vou Utilizar Vamos Pegar Outro Mar Aqui Que Eu Carreguei É É Esse Tipo De Vetorização Serve Até Pra Esports Tá Ligado Ó Esse Aqui É Outro Tipo De Mar Vamos Colar Ele Aqui Pra Dentro Beleza Vamos Ver Se A gente Acha Mais Um Agora Agora Com Bastante Onda Vamos Botar De Repentelho Esse Aqui Ó Vamos Ver Vamos Ver Acho Que É Isso Mano Esse Aqui Tá Bacaninha Bem Tumblr Ó Vamos Puxar Pra Cá E Aqui Tem Um Marzinho No Tamanho Total Sempre Da Pintura Tá Ligado Aí Aqui Vamos Fazer O Seguinte Ó Antes Da A A A Máscara A 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 Baixo, ó, só que não é só selecionar Os dois e Aplicar, ó, porque aqui a gente tem Muita, muita informação Então ele não vai funcionar, beleza Quando é mais de um objeto, tu tem que fazer uma coisa Diferente pra ele Pra ele funcionar a máscara Eu vou ter que desativar minha A minha webcam, se eu não me engano Porque vocês não vão conseguir ver Por causa dela, deixa eu só ver Se eu consigo desativar ela aqui na Principal Onde é que eu desativo Aqui essa bagaça Eu não sei se eu consigo mexer Enquanto eu tô fazendo a transmissão, mano Porra, mas eu vou Falar aqui pra vocês, ó Vocês vão entender qual é que é Tu vai vir em objeto Tá? Objeto Tu vai selecionar o teu objeto aqui, ó Eu vou selecionar aqui E vou vir em objeto Aí em objeto eu vou em Cadê, cadê, cadê Compound patch E vou clicar em Make Não, não Release Ó, release Compound patch E vou clicar em Release Beleza? Aí ele vai Vai fazer nada Praticamente, né Aí a gente vai selecionar os dois Não, peraí, peraí, peraí Volta, volta, volta Objeto Compound patch Make Em vez de release Tu clica em make Aí tu seleciona os dois agora Clica direita e faz a máscara E aí é pra funcionar, pai Ó Ele aplicou O... A máscara, ó Talvez não tá aparecendo Muito bem Porque o fundo do Do véio aqui Aqui atrás Ele é... Ele tem essas montanhas Mais ou menos da mesma Textura, tá ligado? O que dá pra gente fazer Nesse tiozinho aqui É aplicar uma máscara nele, ó Vamos fazer uma máscara nele Vou criar uma forma aqui Respeitando Esses tracinhos que eu já fiz Que vão me ajudar bastante A esconder essa máscara, ó Aí vai ficar Daor Elves Essa ideia que o... Que o João Vitor Foi o João Vitor que deu Não, foi o... O Juan, foi o Juan Essa ideia que o Juan O Juan deu Foi muito boa, mano De colocar uma... Uma imagem no turbante do cara Muito boa, muito boa Ponto pro Juan Aqui eu vou fazer uma máscara No véio Pra ficar melhor Da gente trabalhar com ele O maluco é brabo, pai Ó, aqui Vamos fazer essa parte aqui Do turbante Traz até aqui Eu não vou mudar o céu Eu vou... Vou fazer o seguinte, ó Mano, eu vou selecionar aqui O... Tchumuhamed, ó Eu vim lá na camada dele aqui, ó Vou lá na camada dele Eu criei esse shape Em cima da foto dele E vou selecionar ele agora Eu vou aplicar uma máscara nele Que daí eu recortei ele, ó Aí ele ficou desse jeito Recortadinho Aí agora Eu posso... Deixa eu deletar esses gradientes aqui Depois a gente aplica Pra gente não ficar guardando camadas Mas o que que aconteceu Eu criei a máscara aqui, ó Aqui tá a nossa... Nossa máscara Com a nossa imagem dentro A gente colocou essa imagem A gente aplicou a máscara E colocou essa imagenzinha Dentro do turbante Se a gente quisesse mudar a imagem Como que a gente faria? Vamos dizer que eu queira colocar essa daqui agora Vou dar um CTRL X Vou dando... Vou dar dois cliques aqui Vou dar mais dois cliques E ele entrou Aí eu vou dar um CTRL V E vou posicionar minha imagem aqui, ó Posso deletar a outra E agora eu vou dando um clique fora pra sair, ó Beleza? Aí ficou ali já a nossa imagem, ó A gente pode botar agora a imagem que a gente quiser aqui dentro Que vai ficar sereninho A gente poderia pegar e fazer o seguinte Vamos botar aqui, ó Pouco pesado Vamos botar aqui, ó Gold Textura Textura de ouro Rua saiu na frente do desafio Olha o cara Aí vamos pegar aqui, ó Vamos pegar esse... Esse douradinho aqui, ó Esperar carregar Aqui eu nem tô pegando a imagem grande justamente porque a gente tá trabalhando Na chinelagem ali no Instagram, né? Ó Aí eu novamente vou dar dois cliques Eu copiei a imagem lá, né? Vou dar dois cliques novamente Vou dar um CTRL V E vou soltar aqui a texturinha de ouro que eu selecionei, ó Vou posicionar mais ou menos onde tá as ondinhas Posso deletar das ondinhas de baixo, né? E dou dois cliques pra sair, ó Ó o turbantezinho de ouro aí no Mano Mohamed O bagulho ficou gringo, pai O bagulho ficou gringo Então não tem nenhum mistério, ó, rapaziada A gente fez uma máscara no objeto todo E aplicou a texturinha aí conforme o Roa deu a ideia Olha aí que crazy que fica, né, mano? Como que funciona esse lance da máscara? A máscara é o seguinte, mano A máscara é assim, ó Vamos dizer que eu tenha esse quadrado, tá? Vamos pegar essa imagem aqui E eu queira colocar Este... Essa imagem desse... Vamos botar assim, ó Eu quero colocar Essa imagem dentro desse quadrado aqui Ela tem que ir pra baixo, ó Ela tem que ir pra baixo do meu objeto, beleza? Aí é só eu selecionar os dois E apertar de clique direita Make Clip Mask, beleza? Aí se eu quiser entrar dentro da máscara Eu dou dois cliques aqui Mais dois cliques E eu consigo mexer em minha imagem, ó Beleza? Ou sem eu precisar entrar na máscara Eu venho com a ferramenta A E clico na imagem, ó Aí aqui eu consigo Selecionar a imagem E modificar ela pra onde eu quiser, beleza? Ou com a ferramenta V Depois que eu apertei o A pra entrar nela, né Eu aperto o V E consigo aumentar ou diminuir ela, ó Beleza? Agora vamos voltar aqui, ó Opa, vamos voltar E vamos dizer Que eu tenho Peraí Vamos dizer que eu tenho aqui Esse objeto E esse objeto aqui, ó Beleza? E eu quero que a mesma máscara apareça nos dois A imagem apareça nos dois Vamos diminuir um pouquinho aqui Mesma coisa Eu vou levar a imagem pra baixo dos dois Só que esses dois aqui eu vou agrupar eles, ó Vou selecionar os dois E vou dar Ctrl G Só isso não basta, ó Se eu for selecionar os dois E dar o Make Clip Mask Ele não vai aparecer Não vai funcionar a máscara O que a gente tem que fazer? A gente seleciona a forma que a gente vai usar como máscara E vai lá em Objeto Clipping... não, Clipping Mask não Compound Patch, ó Compound Patch Beleza? A live vai ficar no canal, mano Compound Patch E vai em Make Beleza? E vou clicar no Make ali, ó Vou clicar no Make E não vai acontecer nada Não aconteceu nada, né? Agora eu posso selecionar os dois aqui, ó E vou clicar de direita E fazer a máscara Aí vai funcionar, ó Aí a máscara pegou nos dois objetos Agora eu posso posicionar ela E ela vai pegar nos dois objetos, ó Beleza? Então é muito importante Porque aquele... esse... Quando tem vários objetos Tu agrupa eles Tu vai em Objeto Compound Patch e Make O que ele faz? Ele prepara os dois objetos Pra serem dignos de receber a máscara, tá ligado? Porque senão não funciona Quando for só um objeto Tu seleciona o objeto E a imagem Clica direita E Clipping Mask Quando for mais de um objeto Tu tem que fazer essa mão de vir aqui Transformar ele Nessa máscara composta, né? E daí tu consegue fazer a máscara Clicando direita E apertando no Make Clipping Mask Beleza? Então agora a gente pode Pensar num fundinho aqui Pro... Pro tiozão Tiozão da Zarabe A gente pode colocar ali Mais uma máscara também Pra depois ele ficar Arredondáveis Ou a gente pode pegar e fazer um fundinho aqui Eita Com o retângulo mesmo Vamos vir aqui na camada dele mesmo Dá pra fazer um fundinho Atrás dele, né? Porque ele tá recortado Faz aqui Vou ativar o Ctrl U Que é minhas linhas Linhas com... Com ímãs Aí vamos de novo aqui pro... Pro rosinha e pro azul Ó, rosinha Aí aqui desse lado Azul Aí vou fazer bem suavezinho aqui Rosa quase nem aparecendo Bem tranquilo Aí agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas... Essas camadas que eu criei Essa aqui eu posso deletar Porque... É um gradiente que a gente não utilizou Eu posso vir aqui Criar uma camada em cima, ó Escrever camada Tudo Que daí vai o traço e a pintura, ó Seleciono os dois e arrasto pra dentro da camada tudo Aí agora Eu vi que... Essas minhas... Minhas linhas estão passando por baixo Nessa linha aí Tu pode dar ideia pra fundo Cara Nessa... Eu nunca costumo colocar fundo Justamente pro desenho Ou arte que eu fiz Ela ficar em evidência, tá ligado? Então eu deixaria assim mesmo No máximo que eu poderia fazer talvez É... Diminuir aqui, ó Pra dar um... Um efeito de que ele tá... O desenho tá saltando um pouco Mas é o máximo, tá ligado? Aí agora Eu só vou pegar aqui, ó Vou puxar um pouquinho pra cima Porque eu vou colocar ali uma máscara Então... Essa é a forma que eu vou utilizar pra fazer a máscara Então eu vou dar... Vou clicar nela Vou dar um CTRL-C E vou... Clicar... Vou dar um CTRL-Shift-V Aí eu vou aplicar novamente Uma máscara no tiozinho, ó Vou selecionar ele Make Clipping Mask Aí ele aplicou a máscara Agora eu vou aplicar a máscara aqui nesse... No tudo, né? Então eu vou bloquear aqui Vou na camada tudo aqui, ó E vou dar um CTRL-Shift-V novamente Aí seleciono a camada... As camadas E... Make Clipping Mask Aí agora eu só tenho que pegar Ué Tem uns traços que estão soltos aqui Ahn... Olha aí, rapaziada Vamos ver Se aqui É aqui, ó Então vamos agrupar esses traços aqui Aí agora eu posso aplicar a máscara novamente Vamos vir na camada tudo Pá Aqui o benefício vai ter que ficar pra dentro do desenho Mas não tem problema Só o turbante que vai escapar Vou selecionar Make Clipping Mask Eita Ah, ele não vai fazendo as duas Porque tem que estar agrupado Entendi, entendi, entendi Então vamos fazer o seguinte Vamos agrupar aqui, ó Vou selecionar Vou dar um CTRL-G Ele agrupou tudo Aí agora eu vou criar aqui Novamente CTRL-Shift-V Seleciono ambos e... Ué, por que ele não tá pegando? Ahn... É uma caralho É uma caralho, né mano? Pera aí Só que tem que sair daqui Tá Agora vai Make Clipping Mask Beleza Aí agora Como eu já tenho no Tiozão aqui Eu já tenho essa cor de fundo Eu só vou vir nessa máscara Que eu criei E vou puxar ela um pouquinho pra cima Pra vazar Aqui a parte do turbante, ó Não, não coloco Porque o meu é o CS6, tá ligado? Então não tem como botar Mas O... Ele é o CS6 Então não tem como mudar Mas o... O Illustrator CC Ele é BR, mano Dei de boa Dá pra fazer um brilho No rosto do parente Como se o ouro Estivesse refletindo Até daria, mano Até daria Nem sei de pegar Nessa área agora Qual a diferença Ferramenta caneta Com o uso do mouse Para o pincel Com o uso da mesa Cara, a diferença É que pra alguns trabalhos Tu vai se sentir mais confortável Com a mesa digitalizadora Por ser mais rápido, né? E alguns tu vai se sentir Melhor fazendo com a... Com a... Com a... Com a... Com a Pentool, né? Tipo, isso aqui Eu preferi fazendo a Pentool Até pro... Pra esses... Essas sombras Ficarem desse jeito Com a mesa digitalizadora Dificilmente Eu ia conseguir, né? Até porque... Teria que usar Várias ferramentas E aqui Eu consegui fazer Com a ferramenta mouse, né? Demorou um pouquinho Demorou Mas valeu a pena Então Vai muito do tipo de trabalho Que tu quer fazer, tá ligado? Mas... É possível O que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos fazer um... Tipo, um... Um brilhozinho Como que a gente pode fazer isso? A gente poderia pegar Ah... Aqui o brilho Refletindo aqui No Illustrator É brabo Porque... Teria que usar Meio que um gradiente Né, mano? O que daria pra fazer Era tu fazer mais ou menos assim, ó Vamos ver se... Vamos ver como é que vai ficar isso aqui I have medo I have medo Ó, vou botar aqui Vou botar talvez um amarelinho Esse amarelinho não Ficou feio pra carai Talvez esse aqui Effect Estilizar Feeder E vou aplicar um feeder aqui De vagabundo Aí agora eu só vou puxar ele um pouquinho Mais pra cá Vamos ver como é que vai ficar Tudo é teste Né, rapaziada? Aí eu vou clicar aqui Vou vir aqui na transparência E vou botar screen Talvez E diminuir a opacidade Eu acho que vai ficar bom Ah, não vai ficar bom isso aqui Não Ficou Toscão Teria que ser vetorizado Se ele tivesse vetorizado Todo, todo, todo Daí talvez ficasse bacana Mas esse jeito que eu tentei Não ficou da hora Pelo menos eu não achei Tá ligado? Eu acho que Ele até dá um efeitinho Aqui de brilho Mas Acho que não Não é o canal Ó Leve, levemente A diferença Então quando não faz Tanta diferença Não tem o porquê Tá ali Entendeu? Isso serve pra qualquer tipo de arte Se não faz muita diferença Não tem o porquê Tá ali Talvez o que daria pra gente Fazer de intervenção Seria vir aqui Ó Vamos criar aqui Em cima do Da forma Pegar Peguei a cor do fundo Lá com conta gotas Ó Aí a gente pode fazer Isso aqui Ó Isso aqui é um Um arreganhozinho Tentar posicionar aqui Nas Pelotitas E aqui ó Bah Esse velho Que tá muito hype hein mano Muito hype Aí a gente pode Vim com a ferramenta N aqui E fazer um Uns coisinhas branquinhas Aqui ó A barba dele Dá pra colocar uns Eu faria Fio a fio Mano Faria fio a fio Ou Daria pra fazer Ela nesse estilo Da Que a gente fez O Turbante né Uns dólares Se diminuiu As opacidades Da lente Elas ficariam Assim ó Ó Botei 70% De opacidade Daí não Precisaria Colocar esses Risquinhos ali De repente Mas a barba dele Eu faria Pra fazer Mais ou menos Assim ó Pega a ferramenta N Vamos criar Ela embaixo Do Traço Aqui né Traço Da pintura Daí A gente pode Fazer isso Aqui ó Já vou Botar nesse Gradiente Mesmo Depois a gente Altera Mas daria Pra fazer Algo mais ou menos Assim ó Vamos fazer Separado Aqui Conhece esse Instagram hein Anar Anar Se vi Não Pior que não É Fica bacana Fica mais Natural Né Opacidade Baixada Eu botei Mais Desenho Pra ficar Mais Cartoon Né Só que Depois a gente Pode ajeitar A cor Tá ligado Mas daria Pra fazer Mais ou menos Nesse Efeito Nesse Estilo Aqui A A barba Do Do Parente Tio Mohamed Ó Que o cara Tem que ter a mãozinha Um pouquinho Firme Vou tentar Fazer toda Ela num movimento Só Vem aqui Na maciota Ó Quase Muito louco Os desenhos dele Ah pode crer Vamos ver Olha aí 78 likes Tamo chegando Ó Então a barbinha dele aqui O cara poderia só mudar ela Pra Pra cor branca Depois fazer Os Pelovsk Né Aí o cara Poderia pegar Eu já tenho Alguns brushzinhos Prontos Aqui né User Deathnet Vamos pegar aqui Landin Já tenho Uns brushzinhos Aqui Que é os brushes Que eu criei Ó Os tipos de brush Que eu criei Pra fazer esse tipo De trampo Aí o que daria pra fazer Crio uma camada Em cima aqui E vou fazendo Aquela 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 chineleada Aqui ó Trabalho do cão Né Daí depois o cara Poderia pegar Diminuir a opacidade Deles Ou aplicar Um gradiente Né Vamos ver se pega Um gradiente Aqui Acho que não vai pegar Porque ele tá Porque ele tá num Ele tá num estilo De objeto Mas tipo assim Daí tu transformaria Ele Em curvas Aí aqui tu conseguiria Aplicar um Um gradiente Ó Aplica um gradiente Aqui Deixa eu posicionar aqui Aí eu faço o seguinte Ó Cinzinha Branquinho Duplica o branco Lá pro outro lado Algo mais ou menos assim Aqui a gente posiciona Bem nos cinquenta por cento Ficaria Bem suave Óbvio Terei que fazer Bem direitinho A textura do pelo aqui Mas é o modo de tu Aqui tá fazendo preto né Porque ele pega Só a cor preta Mas aí tu faria Pelinho por pelinho Aqui Diminuiria Talvez Se um ponto E tu conseguiria Fazer a textura Da barba Tá ligado Brush pra cabelo E bigode Mano Vou dar uma olhada No último vídeo Que ensina a fazer A criar brush É esse brush Que eu tô utilizando Aqui mano Quando eu não me sei Criar pro Criar as provas artes Usava muita referência Com certeza mano Referência é fundamental Pra tudo né mano Pra tudo Falando nisso Tu acha de boa Utilizar umas artes Tuas pra fazer uns quadros Pra casa Tu diz Utilizar as minhas artes Ou tu diz Tu criar as tuas artes Pra fazer arte Pra tua casa Perfeito Ó então Deixa eu tirar Esses risquinhos Aqui do óculos Já que nós vamos Deixar sem transparência Com transparência Aí não tem necessidade De ter o É as minhas Seria interessante Se tu Se tu comprasse Né mano Sempre É bom a gente fazer Utilizar as artes Se a gente Comprou ela Ou se a gente Tem autorização Do artista Eu geralmente Eu Eu vendo Minhas artes Né Eu trabalho justamente Pra isso Então É Eu sempre recomendo Tu comprar do artista Porque isso é uma maneira De tu incentivar Tá ligado É Direitos autorais Né Por mais que meus desenhos Não sejam registrados E tal Muita gente pega Né As vezes eu vejo o pessoal Utilizando Em perfil E não sei o que Beleza mano Aí tudo bem Agora o cara imprimi Teve uma vez um mano Que pegou um desenho meu Imprimiu uma Uma camiseta Uma arte do Jonga Que eu fiz mano Um desenho do Jonga Que eu fiz O cara começou a fazer Camiseta pra vender Daí eu fui lá E dei um aperto no cara Né mano Porque O bagulho é muito errado Né mano É muito errado Mas Mas a gurizada O certo é Sempre tu Tu comprar Né mano Tu adquirir Aí o bagulho é É de boa Então aqui a gente fez Essa nossa artezinha Né Como que a gente poderia Agora levá-la pro 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 Instagram Né Prepará-la pro Instagram Acho que no Photoshop Ele vai dar uma bugadinha Vou montar aqui no Instagram Mesmo A A publicação A gente teria que fazer o seguinte Aqui no meu A prévia Tá em RGB Eu vou vir aqui Ó Em file Document Não Document color mode Document color mode E vou botar aqui ó RGB color Beleza Aí eu vou pegar E vou criar uma artboard aqui Primeiro tá em milímetros né Vamos lá mudar de milímetros Eu vou botar aqui ó Document setup Vou mudar pra pixels Ó Pixels E vou botar o key aqui Beleza Aí agora Feito Paulo Pô Melhoras aí mano Bah Sinusit é foda mano Sinusit é foda Aí eu vou vir aqui ó Posso vir aqui nessa minha Minha artboard mesmo Vou lá em cima e botar 900 Pro 900 Beleza Aqui é o tamanho De um postzinho Pra rede social Pegou uma arte em mim Colocou na capa de um som Que ele fez É mano É foda mano É foda Como você cobra por hora Trabalhada em cima de uma arte Por exemplo Essa arte aí Qual seria o seu valor Sentimental material Para comercializar Mano Eu costumo cobrar Por diversos motivos Primeira coisa Que eu sempre coloco Na ponta do lápis É o prazo Qual que o prazo Que o cara quer Ah o cara quer 5 dias Beleza 5 dias Eu já boto aqui Eu já escrevo Ah 5 dias Isso tudo eu vou anotando Ah o cara quer Uma arte O cara quer 5 artes O cara quer 10 artes Então já anoto Ah são 10 artes Beleza Mas é que o cara quer 10 artes Para facebook Aí O que que eu coloco Quanto tempo mais ou menos Que eu posso demorar Para fazer isso Eu acho que Eu acho que Umas Sei lá Talvez eu vá demorar Um dia Dois Tá ligado Então eu boto ali Ah talvez eu vou demorar Uns dia dois Eu calculo mais ou menos Tipo assim Quais os dias que eu vou fazer Se é uma sexta-feira Ou eu trabalho Final de semana Ou eu deixo Para começar na segunda Então tudo isso Passa na cabeça do cara Tá ligado Porque se eu vou deixar De trabalhar Se eu vou trabalhar Final de semana Eu vou ficar longe Do meu filho Então eu tenho que botar isso Então eu ficaria longe Do meu filho Eu conheço o cliente O cara vai ficar me cobrando O cara vai ficar em cima de mim O cara é xarope O cara vai querer alteração Eu já boto assim Mano Vai ter alteração Então Eu não ligo muito Para tipo assim Ah oito horas por dia Dezesseis horas De trabalho Vinte e cinco horas Eu calculo sempre no total Tipo assim O cara me dá cinco dias Eu dou cinco dias Para o cara Tipo É tipo assim Muitas vezes o cara Fala Preciso disso aí No máximo para cinco dias Beleza Eu vejo se é possível Se é possível Beleza Eu falo Ó meu Cinco dias Tá ok Eu posso te entregar antes Mas Cinco dias Beleza Mas as vezes Eu vejo que Não Isso aqui Um dia Dois O cara consegue resolver Agora tem projetos Que demoram mais Tem projetos Que demoram duas semanas Tem projetos Que vai demorar o que Um mês Entendeu Porque tudo Tem que ser bem construído Então o valor Ele também tem o valor Tipo assim De valorizar a tua arte Né Tu tem que ter Uma ideia Que tipo Eu sou um artista Então Eu posso botar o valor Se eu for considerar Pelo lado artístico Eu posso colocar o valor Que eu quiser no trabalho Se eu quiser cobrar Por um desenho assim Cobrar mil reais Eu posso cobrar Porque eu sou um artista Eu acho que minha arte Vale isso Entendeu Agora pensando pelo lado De designer A gente tem que calcular Por tudo Tempo É bem isso aí Tempo Situação Dificuldade Que vai ser A complexidade Da tarefa Que tu tem que executar E O que que tu vai deixar De estar fazendo Pra fazer aquilo ali Quais clientes Tu vai parar de atender Pra atender aquele cliente ali Então tudo isso Tu tem que contar Na hora do papel Colocar na hora De tu De tu colocar O teu preço Outra coisa fundamental Pra preço É tu analisar muito Teus clientes Né Teus concorrentes Ah quanto é que o cara Tá cobrando pra fazer isso Ou pesquisar na internet Quanto é que o cara cobra Pra fazer isso Qual que é o valor Então isso é muito bom Tá ligado É tu Tu já tem vídeo Não Não tem mano Isso aí eu não tenho Mas então Pesquisa de De concorrente É muito bom Tem gente que vai cobrar Cem reais Tem gente que vai cobrar Duzentos Tem gente que vai cobrar Trezentos Tem gente que vai cobrar Vinte reais Tem gente que vai cobrar Trinta Então tu vai ter que ver Analisar qual que é o teu nível De design Se tu considera Que tu tá num nível bom E o quanto dá pra tu cobrar Beleza Então é um É mais ou menos por aí Então Finalizando Nossa Nossa live aqui O nosso A gente pode pegar Agora ó E ajustar ele Vou deixar ele centralizadinho Aqui ó Vou centralizar ele Com a minha Minha artboard Tá super centralizadinho Agora Eu poderia pegar Agora E fazer mais um Background Aqui ó Pegar uma linha Vamos botar um contorno Aqui A live de ontem Vai na live de ontem Que tem lá Como salvar em pdf Vamos botar aqui ó Eita Aí eu vou vir aqui ó Effect Distort E twist Não Perdão Não é twist Vamos no zig zag Distorcer Transformar Zig zag Varia muito Varia muito mano O valor É como eu falei Eu não posso dar um Um valor inicial Pra qualquer um Tu pode cobrar 300 Tu pode cobrar 500 Pra um logo Tu pode cobrar 1000 Então vai muito do Vai muito do De como tá o teu design E o quanto E o quanto tu acha que ele vale né O quanto tempo tu vai demorar Ué Caiu a live pai E o quanto tempo tu vai demorar Tota Foda Não soube Tegue Ué Voltou mano Acho que voltou né Ah não Eu não sabia desse custo de oportunidade Mas nunca tive É questão de vivência mesmo mano Questão de tipo assim Eu tenho meu filho Tá ligado hoje E eu sei o quanto é importante estar com ele né Então isso pra mim foi Já era Eu sempre valorizei muito meu tempo né O que a gente tem que mais valorizar Hoje em dia é o tempo né mano As vezes falta tempo no nosso dia E quando a gente tem filho Isso mostra cada vez mais O quão importante tu te organizar E... Então é isso né Quando eu tive meu filho eu percebi que O tempo é muito importante E as vezes um final de semana Trabalhado não vale a pena né Então isso é uma coisa que vocês tem que colocar na ponta do lápis rapaziada Ó aqui eu tô fazendo umas texturinhas de leve Então é mais ou menos por aí rapaziada Tem que ter né cara A gente tem que aprender a se valorizar Porque tem que ter essa visão Se as pessoas não te valorizam Tu tem que começar a se valorizar né mano É um trabalho como qualquer outro Muita gente não tem essa visão E por isso acabam muitas vezes dando um valor baixo pro trabalho Ou um... Ou um... Um valor errado né E as vezes é por uma falta de informação Uma falta de pensar um pouco né Sobre... Sobre que é um trabalho normal Como qualquer outro Tem que pagar conta Como qualquer outra pessoa Ó então criei uma texturinha bem de... De louco Ó aqui Esse aqui acho que eu vou tirar Aí eu vou fazer um... Uma quadradeira Minha assinatura Já vou mostrar pra vocês como é que é minha assinatura Aqui Opa Grupei Ah só vou fazer aí Acho que é 20 pila Pegar um trampo É mano É brabo Por isso que a gente tem que se valorizar rapaziada Ó Aqui eu vou fazer o seguinte Vou aplicar uma máscara aqui Beleza Faz uma assinatura também A minha assinatura cara Ela... Que eu costumo assinar tanto no... No papel quanto no... No digital Quando eu assino né Porque na maioria das vezes eu só boto meu site Meu logo já era Mas a minha assinatura é essa daqui ó Assinatura... De... De desenho né De artista É o meu... O meu loginho tá ligado Vou pegar aqui o brushzinho ó Pode ser com esse brush mesmo aqui É aqui ó Essa aqui é a minha assinatura de... De trampo mano Eita Essa ali é a minha assinatura É mano Tem que ser Tem que ser Não adianta Eu não sabia que era esse o nome mano Custo de oportunidade Mas é mais ou menos por aí Ó... Então... Aqui ficou nosso... Opa... Nossa arte Com a minha assinatura... A minha assinaturazinha Vou deixar ela aqui embaixo na real ó Mano a minha assinatura na verdade ela vem do meu logo né O meu logo tem esse símbolo aqui De uma maneira mais bonitinha né Mais... Mais... Como é que eu vou dizer? Profissional E mais cara de logo né E daí essa daqui eu pensei nessa assinatura baseada no meu logo Ó... Aí agora... Agora a gente só tem que colocar um fundinho branco aqui né Vou colocar um fundinho branco atrás Até preto na real ficou massa ó mano Vou deixar pretão mesmo Vou deixar a assinatura branca E aí a gente só tem que vir aqui ó File Export Aí vou botar aqui PNG Usar Artboard Vou botar o nome aqui que eu quero Botar aqui véio E vou botar salvar Aí aqui ó Eu não vou botar 300 dpi Eu posso botar 150 né Geralmente eu colocaria 200 Só que aqui não tem como eu mexer né Eu até poderia botar o order Não tem order aqui eu esqueci ó Bota o order e bota aqui ó 200 dpi E vou dar ok aqui ó Ele vai exportar a minha artezinha Tá arriscado o design porque é... Porque eu quero trazer mais é desenho tá ligado O design ele vai vir junto mas é... É mais desenho mesmo Aí ele vai demorar um pouquinho pra processar Pra dar-lhe o save Tamo quase lá rapaziada Quase lá Dá-lhe aquela processadinha marota Porra tá tirando em computador Pra vocês verem o quanto tá rápido meu PC hein mano Caralho véio Aí beleza exportou Aí agora eu vou Feito coisa de índio É nóis mano Aí tá aqui a nossa... A nossa artezinha ó Vou levar ela lá pra... Pro provedor aqui pra gente ver ela Aqui tá a nossa arte com qualidade Pra ser publicada no Instagram Ou no Facebook mano Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais uma livezinha aí de sucesso Meu PC é 1.5 mano É 1.5 com 8GB de RAM Uma placa de vídeo dedicada de 2GB Que eu acabei de ver aqui no adesivinho da Dell Mas já tá cheio de coisa Então ele tá bem... Tá bem podrão Mas... Se eu for me informar alguma... Não mano É CT pra web 72 tá bom Mas eu sempre coloco 200 E nunca deu problema tá ligado A não ser que eu vá montar um site Daí quando eu vou montar o site eu... Aí eu boto 72 mesmo Pra não ficar tão pesado o site né Porque imagina um monte de mágica Carregando a 200 DPI Então 72 tá bom pra caramba Mas é isso aí mano A live vai ficar no canal Tamo junto É nóis Eu vou... Ainda tenho que buscar minha mina Que ela deu uma saída Na festa junina com as amigas dela Bem louca E... Mano Um monte de mina Escutando funk Numa salinha Não Tem que... Tem que dar os parabéns né meu Mas então é isso rapaziada Tamo junto É nóis Salam aleikum Fiquem com Deus Na paz de já E... Boa noite pra todo mundo Quem quiser jogar um videogame Me adiciona lá Olha aí ó Comentando ali a Letúcia Não sabe nem dançar pai Não sabe nem dançar pai Não sabe nem dançar Mas seguinte Quem quiser jogar um videogame Me adiciona lá no Xbox O Palestino E é nóis